Música Então, assim, nós vamos deixar um material pra vocês, um materialzinho, não é campanha ainda, né? A gente, mas o Frei elaborou um material que é uma apresentação, um material pequeno, é importante, assim, pra quem não, as pessoas, nós estamos dizendo assim pro MTD, dizer pra vocês, nossos amigos e amigas, a gente precisa dizer, a gente tem candidato, pré-candidato agora, nós vamos eleger o Frei Sérgio, por que que a gente vai eleger ele? Porque o cara é da luta, o cara tá do nosso lado. E acho que colocar à disposição pra ouvir, vocês têm alguma questão que vocês acham muito importante aqui do bairro, aqui do você, aqui do MTD, vocês lá teriam a mão? Eu tive o convite aí pra fazer o teste ali na, perto onde eu trabalho, ali na Paris, aí tem um postinho bananeiro, tá ali, aí a mulher tava se queixando, o posto tava se queixando, dos cubanos, né? Quando eu não voltava médicos, agora só tem um médico só, né? Só tem um médico. Opa, a linda e a mão, não dá pra contar direito com ele, você deu muito ruim atendimento das roupas. Agradecer vocês por terem, aceito o convite, né Carlos, também, de estar aqui e nós estamos fazendo, a importância da gente fazer essas conversas, essas reuniões, porque tá começando já a entrar no processo eleitoral propriamente dito, né? A gente não pode pedir voto, mas eu posso, porque eu não sou, eu posso pedir pra ele, mas muito mais que isso, né? Muito mais que isso, não é? Nesse momento é da gente assumir também como tarefa nossa, né? A eleição do Freire, da Maria, do Edegar, que é nosso candidato a governador. Obrigado. 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 Obrigado.